Joaquim José da Silva Xavier ficou conhecido como Tiradentes por causa do ofício de dentista que havia apreendido com o padrinho. Mas a época de sua morte ele era um alférez, um soldado da coroa portuguesa. No final do século XVIII, aliado a outros militares e intelectuais, tramou a Conjuração Mineira, a tentativa de independência da capitania de Minas Gerais, que entrou para a posteridade como inconfidência porque foi denunciada. A Revolução Francesa estava latente, principalmente no campo da ideologia. Ainda não haviam ocorrido os movimentos mais violentos da Revolução Francesa, mas as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade já haviam chegado aqui. Não era possível que um país tão rico como o nosso ficasse sujeito a Portugal. Quando o movimento foi descoberto, Tiradentes servia ao exército português no Rio de Janeiro e se refugiou na igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, na Rua da Alfândega. Temendo ser descoberto, mudou-se para a casa de um amigo, onde dias depois foi preso ao ser denunciado por outro oficial da coroa portuguesa, Joaquim Silveira dos Reis. O historiador Milton Teixeira nos acompanhou num passeio pelo centro do Rio de Janeiro e nos conta como foi o martírio de Tiradentes em seus últimos três anos de vida, até ser enforcado e esquartejado em 1792. A gente está aonde agora, exatamente? Bom, isso aqui é o Hospital da Marinha, mas no século XVIII era prisão, onde estiveram presos vários inconfidentes. E esta cela aqui, particularmente, onde nós estamos, a cela número 3, do cubículo número 5, foi onde esteve preso, de maio de 1789 até abril de 1792, o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Um homem muito religioso, Tiradentes só saía da cela para assistir às missas na Capela de São José, dentro da fortaleza onde esteve preso. Tiradentes passou as duas últimas noites de vida na cadeia velha, o atual Palácio Tiradentes, onde hoje funciona a Assembleia Legislativa.